Mais uma derrota? Semana de Crise? É hora dela, a Cortina de Fumaça. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e aqui neste vídeo desta gloriosa terça-feira citaremos, ou palpitaremos, ou perguntaremos qual será a próxima Cortina de Fumaça que surgirá na imprensa ou nas redes sociais para esconder mais uma crise do Santos Futebol Clube. O Santos que perdeu na última segunda para o Goiás, 3x1, e encarou o Mirassol no sábado. E esse detalhe é importante, perdeu na segunda, joga no sábado, então temos terça, quarta, quinta e sexta. Poucos dias no normal da Série B para que uma Cortina de Fumaça surja, mas acho que é um momento bom para a gente perguntar qual será a próxima se der tempo. Porque geralmente o Santos joga num sábado, aí passa uma semana sem jogar, joga na outra segunda, foi a sequência inclusive entre o Operário e Goiás, é uma semana inteira vazia, assuntos têm que surgir, senão o time não aparece na mídia. Então muita gente joga por aí muita coisa para tentar esconder o fato de que o time do Santos hoje é uma porcaria, o Santos acabou de tomar uma cacetada do Goiás e está passando vergonha naquela que me prometeram seria uma temporada divertidíssima. Nossa, jogar a Série B parece chato, mas no fim das contas você ganha de todo mundo e se diverte. Eu não estou me divertindo, eu estou tendo um treco toda vez que o Santos Futebol Clube entra em campo. Então vamos perguntar qual será a Cortina de Fumaça da vez. Já veja aí, pega a sua listinha, pega o seu bingo da Cortina de Fumaça e marca toda vez que eu citar uma. Começamos com a clássica dessa temporada. E o novo estádio é que essa foi utilizada semana passada. Tinha contrato assinado com a WTorre? Não tinha. Não, não, não. Mas teve a coletiva para apresentar que houve avanço e um suposto acerto com a WTorre. Agora vai! Não foi nada, ainda não foi assinado. Mas tem um vídeo rolando no YouTube, então muita gente está acreditando. Inclusive, eu, graças a Deus, o ex-shooter não existe ainda. Parece que vai voltar, mas eu não pretendo voltar a usar. Não existe mais. Mesmo assim, conseguiram achar um print de um cara aí nas outras redes parecidas falando que eu, que o Edu, que a Gabi desrespeitamos o Santos porque fizemos uma live dentro do Santos, na sala de imprensa do Santos, falando que essa história do estádio não era bem assim e que era óbvio que o novo estádio já ia estar sendo construído em instantes e a gente ia ser calado. Cortinaça de fumaça. Até agora não aconteceu mais nada. Uma semana depois não se fala nisso, mas pode voltar a se falar. Afinal de contas, até sábado, algo precisa esconder as discussões que teremos aqui sobre como o Carilli debocha do torcedor, sobre como esse time é horroroso, que tem jogador já ainda em imprensa, né, seu Juliano? Falando, não, quero ficar no que vem no Santos. O Santos quer ficar com você? A torcida quer o Juliano no Santos? Humara que não. Vamos ver se surge alguma coisa de novo estádio nos próximos dias até sábado. Tem esse problema aí. Enfim, vamos continuar a lista em instantes. Antes, mostro inclusive a foto que o Kelvin mandou pra mim porque ele comprou na Golcase. Ele comprou capinhas na Golcase. E quando você compra uma, inclusive ele tem as duas, essa ele não tem porque ele não se chama Felipe Noronha, ele se chama Kelvin, como eu acabei de falar. Você leva quatro capinhas. Olha que coisa incrível. Você pode escolher esses modelos, por exemplo. Então você compra duas, você leva quatro. Na Golcase. Tem lá o seu modelo de celular. Você pode ver a marca que for pesquisar. Como o Kelvin fez, está aqui na foto. Aí ele usou, claro, o cupom EUVINDESANTOS. Tudo junto em caixa alta, prendendo desconto. E frete grátis nos produtos, no caso, as capinhas do Santos. Na Golcase, o QR Code na tela. O link na descrição. E usou o cupom EUVINDESANTOS. Ainda falando em estádio, tem dois pontos aqui. Pacaembu, hein? Pacaembu. Que prometeram que ia ficar pronto em janeiro. E que nós estamos em outubro e não tem nada. Teve um evento teste em que as arquibancadas não puderam ser utilizadas. Imagina o porquê. A estrutura não está 100%. Mas vai ser a casa do Santos no Pacaembu. Isso foi divulgado. E aí foram apurados e também não tem contrato assinado entre Santos e Pacaembu. Será a casa do Santos em São Paulo? Tomara. Gosto muito do Pacaembu. Lembrando que o Pacaembu agora cabe 15 mil pessoas em relação ao que cabia antes. Então os públicos não serão grandes do mesmo jeito. Mas pode sair alguma coisa esses dias aí, né? Vamos ver. Se não, essa semana, na próxima crise, que não deve demorar. Afinal de contas, tem oito jogos ainda para rolar. O time é muito ruim. Se o Pacaembu, vamos ver o que vamos falar do Pacaembu. Mas se não falarem do Pacaembu, pode surgir algum detalhe do Name Rights, né? Porque começou com 10 anos. Agora são seis meses. E aí teve um anúncio. Aí no jogo seguinte na Vila não falaram nome. Aí virou um patrocinador pontual. E a gente não sabe se o Novo Estádio vai ter esse nome. De repente surge alguma coisa aí. Alguma bombaça envolvendo a marca que contratou, comprou os Name Rights do Santos. E já que não tem nada do Novo Estádio, aparentemente, talvez tenha dos Name Rights. Vamos ver. É uma cortina de fumaça tradicional. Outra tradição, e aí essa é recente, né? É a do PowerPoint. Tem que ter um PowerPoint. Se essa semana não surgir um PowerPoint, um slidezinho falando que apesar da derrota, o cara tem um aproveitamento fantástico em relação a todos os técnicos recentes, eu vou ficar decepcionado. Eu preciso de um PowerPoint. Essa novidade, né? Do PowerPoint, um produto recente, né? Recém-lançado pela Microsoft. Essa me pega. O PowerPoint é um negócio que salva a vida. Quem nunca fez um trabalho escolar na faculdade, uma apresentação na sua empresa com o PowerPoint? Tem que ter um PowerPoint. Vamos mostrar que a arrecadação aumentou, que o número de sócios está lá, a mesma coisa desde abril, quando teve jogos lá em São Paulo, que o aproveitamento do Carilho é fantástico, que as contratações são incríveis, que vários jogadores saíram e a economia é gigante. Estão todo mundo no Portão B, estão todos lá no Portão B, mas tudo bem. Que no Brasileiro, de aspirantes, nós bombando, hein? Bombando, Peixão ganhando o Bragantino de virada. Tem que ter um PowerPoint. PowerPoint é bom, saudades PowerPoint, volta o PowerPoint, quero slides. Eu quero slides. E aí a gente pode passar para a questão campo. Jogadores que vão pregar, que devem continuar para o ano que vem, a famosa renovação automática, está começando a surgir, o Juliano já falou. Mas também quero saber de jogadores que podem chegar. Quem vai soltar que o Gabigol está negociando, hein? Eu nem duvido que o Gabigol seja um alvo. Aliás, eu sei que o Gabigol é um alvo. Mas entre ser um alvo e estar próximo, é nesse tipo de semana que aparece. E o Ganso, hein? E o Ganso, hein? Eu estou de olho na imprensa carioca. O último botão que eu soltei do Ganso, veio da imprensa carioca. Será que vai surgir lá no Rio? Será que vai surgir no Estádio de São Paulo? Estou curioso. Ganso e Gabigol são duas cortinas de fumaça interessantes. E tem a terceira, a do São Paolo. A do São Paolo eu ainda relevo, porque a Gabi faz a live comigo. Eu sei qual é a fonte dela, até porque ela fala no próprio vídeo, na própria live. E sei que é uma negociação real. Entre ser real e ele estar chegando amanhã, a distância é muito grande. Inclusive, se tiver, é a minha vez que eu vou para o aeroporto. Estou brincando. Ou não. Vamos ver se vão lançar alguma bomba nova aí. Vamos ver. Estou de olho. Estou de olho. E tem essa especial que envolve também Ganso, Gabigol, Juliano, elenco. Que é que para o ano que vem, para o ano que vem, vai rolar uma reformulação histórica. Já trouxe aqui, semana retrasada, salvo engano. Tem muito contrato. Na verdade, a grande maioria dos contratos não acabam agora. Tem muito bagre com o contrato longo. Rodrigo Ferreira. A reformulação prometida não é tão fácil. Mas, vamos ver. Vamos ver. Se vão soltar por aí. Não, a reformulação está de vento em popa. Vai voar. No que vem, 11 titulares diferentes. Foi mal aí, sei lá. Abrazão, pode ser o João Paulo. Pituca. Eu não sei quem quer que desse time fique. A gente misturou o Jair, talvez. Sei lá. Enfim. Não me deu trabalho de pensar nesse momento. soltar, começar. Já há umas duas semanas, se não me engano, pipocou isso já. Mas a reformulação vai ser gigante. Vamos ver. Cortinas de fumaça não faltam. Eu estou irritado. O meu time é muito ruim. Não adianta, gente. Não adianta. Não tenho que me anime. Eu estou triste. Eu sei que você também. Eu vi todos os comentários de Santos e Goiás. Do vídeo de Santos e Goiás. Todos. Está todo mundo nessa barca. Ninguém conseguiu falar que estava feliz. Esse é o nosso nível de tristeza. Vem bem. Tchau. Tchau.